A festa começou bem cedo e lotou a Praça Maria Aragão, de um público formado principalmente por jovens como o Diele, que veio pelo terceiro ano participar do Hora São Luís, que marca o encerramento dos retiros culturais. É um lugar que o Espírito Santo meia. Ao todo serão 12 horas de programação com 12 atrações musicais de igrejas evangélicas do Maranhão, um momento de renovação da fé. Maravilhoso, é muito bom, é sempre bom estar se retirando, vindo aqui festejar juntamente com todos, se torno fraternizando, todo mundo no Marçal Paris e agradeço a Deus por esse evento se realizando mais um ano.